Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com o Portal 2 aqui no canal, com as nossas lives de, aparentemente de meio de semana, sei lá, várias lives. Deixa eu ir para o meu cantinho aqui, o jogo realmente fica sem som até que a gente clique na janelinha, então, olha. E também estou fazendo a gravação offline, caso a nossa conexão fique ruim, mas aparentemente o nosso primeiro episódio deu muito certo, então vamos continuar o jogo. Nós acordamos depois de muito, muito tempo com o Wheatley, um dos núcleos da Aperture, e ele sem querer acordou a GLaDOS por acidente. Então, ela está brava comigo, porque eu basicamente só tentei matar ela só, né? E, né? Estamos aí. É, eu tenho que voltar, eu não lembro se eu tinha que sair primeiro. Ah, não, é, tá certo, eu ia entrar no elevador, a gente for por aqui. E o negócio estava um pouquinho complicado também. Falei, Fábio Scharke, salve, boa noite, obrigado por vir. Falei, Felipe, você nem sabia que ia ter hoje, nem eu sabia. Mas, deu certo de eu fazer mais uma liveinha. Talvez até amanhã eu consiga fazer de novo também, vamos ver. Pelo menos a gente vai conseguir jogar mais Portal 2. É tipo, é Portal 2, é tudo junto o nome do jogo. Um momento. Um momento. Você está navegando por essas câmeras de teste mais rápido do que eu posso construí-los. Então, sinta-se livre para desacelerar e fazer o que for preciso quando você não está destruindo essas instalações. Fazer o que você faz quando você não está destruindo as coisas. Eu nem destruí nada. Ela está no passado, GLaDOS. Eu sou uma nova pessoa. Ou talvez não. Então, ela está tentando mover as coisas. Que maneiro, galera. Não tem como, né, gente. É outra coisa. A animação é outra coisa. É outra coisa, bicho. Olha aí. Uau. Câmera número 4, de 22, né. Cachote, cachote na cabeça e raios lazer. E ela falou que eu posso tentar não quebrar as coisas aqui, né. Tá bom. A gente pode tomar o nosso tempo aqui. Então, é uma de boa. Ela está religando mesmo as coisas, hein. Tá complicado. O que eu estou mexendo sozinho embaixo? Tem uma musiquinha também? Bom, talvez não. Deita. Financiamento para as elipses azul e laranja. Valeu, Quota Dica. Obrigado pela inscrição. Cara, isso aqui é um problema. Porque eu queria ver o que é que está acontecendo aqui. O meu Stream Labels, ele parou. Mas é uma inscrição do Twitch Prime, né. Valeu, Quota Dica. Eu só não consigo ver o tempo, né. Eu tinha que consertar isso, gente. Mas eu não estou sabendo como. O Stream Labels parou de funcionar mesmo. Acho que deve ter uma versão nova. E eu vou tentar acertar isso depois. Pera aí, eu tirei justo aqui. Ah, não. Acertei. Tirei a outra que eu... Aí, garoto. Agora vai, hein. Como é que eu não soltei a outra... O outro portal? O negócio faz musiquinha enquanto ele está mexendo. Não sei porque ele fica mexendo, né. Mas... Opa. Opa. Ih. É, certo. Ai. Vou passar primeiro, calma. Aí, ai. Não vou mentir. Acho que você está me ouvindo. Mas só para deixar claro, você não precisa ir tão devagar. Oh! Caramba, acabou de me insultar falando que eu sou lento. Já chamou de gorda, já chamou de lenta, o que mais? Vai para o elevador para continuarmos os testes. Tá, não tem elevador aqui. Opa, chegou agora. É, você ainda está... Quem está atrasado é você, né, Cláudio? Trinta e seis meses, olha aí, conta de caramba. Justo nos três anos, mano. Ô, louco. Três anos já, conta de caramba. Faz tempo que assiste mesmo o canal, hein. Hoje não era só terça, quinta e sábado. Eu não faço live de sábado. De sábado é o único tempo que eu tenho para gravar, cara. Eu não tenho tempo de sábado, não. Seria só terça e quinta e sexta. Mas aí hoje deu certo. Então, vamos aproveitar. Depois, quanto tempo que começou? Ô, louco. Cinco minutos. Vou comecer agora, mas você chegou bem no comecinho. Falei de Oxiomi. Ah, obrigado por vir. Certo. Eu tenho que melhorar os meus negócios de streamer, né, gente? Eu sou muito ruim. Tanto tempo e não aprendi ainda. Certo. Tá bom, pelo menos ela tá limpando as coisas, né? Esse próximo teste inclui a placa de... Aérea de Fé. Foi parte de uma iniciativa para investigar o quão bem os cobaies poderiam resolver problemas quando elas fossem catapultadas para o espaço. Os resultados foram altamente informativos. Eles não conseguiam. Boa sorte. Vocês viram que da hora ali as paredinhas? Estão me trocando, cara? Olha uma parede de turno nova. Isso é algo que tinha nos mods também. Que não tinha nos mods, né? Gatos, eu vou tirar essa daqui só para... É brava, não, tá? Eu tô com vergonha de performance. Eu tô com... Como é que é vergonha de performance? É, eu esqueci. É, parece que é só fechado. Ui! Vamos embora. Eita, uou! Quase que não deu tempo do negócio ali. Temos as plaquinhas para lá e para cá, só que tem uma no meio, né? Ah, certo. Olha lá. Ah, musiquinha. Ah, aquela lá somada para cima, que legal. Aí. Aí vai um fato interessante. Você não está respirando ar de verdade. É muito caro bombear até aqui embaixo. Nós tiramos um pouco de dióxido de carbono de algum lugar, refrescamos um pouco e bombeamos de volta. Então você vai respirar o mesmo ar pelo resto da sua vida. Eu achei que seria interessante. Que bom, né? Reciclar é uma coisa boa também. Perdão aí. Certo. É ali que a gente conhece as placas aéreas de fé, né? Tô tentando carregar o negócio no caminho. Faz uns sete anos que sigo os seus vídeos. Olha aí, mano. Três só no Twitch, né? Ah, nos easter eggs. Vejamos qual é o próximo teste. Ah, placas aéreas de fé avançadas. Bom, divirta-se planando pelo ar sem se importar com nada. Eu tenho aqui a ala que foi feita completamente de vidro e pegar seis hectares de vidro quebrado. Sozinha. Ela está bem mais natural, né? Na voz. E sarcástica. Ah, nos easter eggs. Easter é tipo páscoa e eggs. Ovos. Ovos de páscoa. É que tem um costume nos Estados Unidos que eles escondem os ovinhos de páscoa para as crianças ir buscar. Então é por isso que quando o desenvolvedor esconde alguma coisa no jogo eles chamam de easter egg. Os easter eggs, sei lá como escreve. O Wheatley aparece do lado de fora em certos pontos. Olha aí. Que maneiro. Continua. Ah, tá. É o 2. É, esse aqui é o 2. Começou ontem. Nossa, cara. Olha só. O engraçado é que não dá para saber o que aconteceu aqui. Ela está tentando fazer o chão com as peças ou, sei lá, caiu de algum lugar e ela está tentando fechar. Lembrei da torrinha de ontem. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eita. Isso eu acho legal. O negócio está desarrumado, né? Mas algumas coisas ela está tentando fazer funcionar também. Nossa. Olha lá. Tudo animado, cara. Muito bom. Ah, certo. Bom, isso aqui a gente vai... A gente já sabe, né? Eu vou sair pulando para lá e para cá. Ah, é. Uou. Meu Deus. Caramba. Certo. Olha aí. Estou avançado. Eita. Certo. Quero mais placa lá. Aqui. Vemos as coisas funcionando. Opa. Tem água aqui. Certo. Legal. Agora. Isso aqui vai... Ah, ele vai cair de lá para cá. Ah, lamento. Ah, lamento. Ainda estou limpando as câmeras de teste. Então algumas coisas ainda tem lixo neles. Parado, fedendo e sendo inútil. Tente desviar do lixo sendo jogado rapidamente na sua direção. Ah, eu preciso de alguma coisa aqui. Você não tem que testar com isso. É lixo. Aperta o botão de novo. Aperta o botão de novo. Esse não é a bolinha da Aperture Science? Ah, tem um radinho. Essa aqui é do primeiro na musiquinha. Tem um CD aqui também. Ou, na verdade, é um Laser Disca. É, beleza. Vamos de novo. Manda o negócio certo. Olha lá. Está vindo o Cubo. Está vindo o Cubo. Como é que eu vou... Espera aí. Se o Cubo vir para cá, como é que eu vou mandar ele para lá? Olá, Cubo. Certo. Pensa um pouquinho. Ah, tem uma saída de cara que eu não tinha visto. Ah, tem uma saída de cara que eu não tinha visto. Então, tá bom. Por isso, né? É só a gente soltar o Cubo certinho e ele vai cair lá bonitinho. Ah, vai lá. Salvar. Isso. Tcharam. Olha aí. Lembra de antes, quando eu estava falando sobre lixo redonente, corta da parte e sendo inútil? Aquilo foi uma metáfora. Na verdade, eu estava falando sobre você. Me desculpa. Eu sei que você não reagiu na hora, então eu estava preocupada se aquilo tinha passado direto pela sua cabeça. O que faria esse pedido de desculpa parecia insano. É por isso que eu tive que chamar você de lixo uma segunda vez mesmo. Caramba, eu já tinha água aqui e trouxe uma água. E outro, passar pela sua cabeça, não é passar pela cabeça, tipo, passar sobre a sua cabeça. Como se você não tivesse entendido o que ela tinha falado antes. Olha. Tadinho, ladinho. Legal. Continuamos os testes. Acho que ia colocar a sujeira debaixo do tapete. Nessa fase tem o achievement do Redman. Sabia que as pessoas com consciência pesada são mais facilmente assustadas por barulhos altos? Me desculpe, não sei por que isso aconteceu. De qualquer forma, é só um fato científico interessante. Pessoas com consciência pesada se assustam facilmente por barulho altos. Ela realmente está brava porque a gente tentou matar ela antes. Fazer o quê? Essa sala tem o achievement do Redman. Me lembro por que o rádio... Ah, certo. Fala aí, Bruna Wehrsdorfer. Eu acho que é isso. Se eu falar o sobrenome errado, desculpe aí. Boa noite, peste. Boa noite. Tem uma missão de você destruir todos os rádios. É, tinha no 1 também, né? Só que eu já perdi alguns. Eu não vou nem ir atrás disso. Ah, o cubo. O banheiro. Será que ela vai matar o cubo? Eita. O elevador já subiu lá. Ah, eu destruí isso antes que você pudesse completar o teste. Desculpe. Vai em frente e pega outro. Filha da mãe? Ah, porque tem mais dele. Ah, não. Eu destruí isso também. Ei. Ah, que pena. Temos depósitos cheios dessas coisas. Completamente inúteis. Eu fico muito feliz de me livrar dela. Acho que alguém deve estar... Pra vir por alguma razão, né? Olha os pneuzinhos entrando no lugar certo. Que maneiro. Ah, tudo bem. Agora precisamos... Disso aqui. Bom, primeiramente, deixa eu... Buscar você pra cá. Aí, garotas. Agora acho que é só você vir pra lá, né? Muito bom. Minha vez? Legal. Bora, hein? Aí, boa. Pertinho. Tem alguma coisa pra gente ver por fora ali? Acho que não, né? Não tem salas acessíveis aqui. Mas isso é muito legal, né? Mais fácil, senhora atômio. Aê! Porra, não tinha reconhecido pelo nome. É nome, senhora atômio. Obrigado por vir. Deixa eu vir aqui. Tem que levar pra algum lugar pra pegar a transmissão. Ah, é verdade. Toda câmera de teste é equipada com uma grilha de emancipação na saída para que as cobaias não levem objetos de teste para fora da área de testes. Essa está quebrada. Não leve nada com você. Claro que eu não vou levar nada comigo, né? Não. Não vou levar nada comigo, não. Gratos. Então, vem. Filha da mãe? Acho que ela estava pra dizer eu te amo. Elas têm consciência, é claro. Mas temos um monte deles. Filha da mãe. Não, meu cubo, companheiro. Filha da mãe. Filha da mãe. Caramba. Essa arma de portal está muito bonitinha. Preferia com clipes de papel na puta. É verdade. Essa aqui é a versão original dela, né? A outra era a versão protótipo. Whitley ali. Eu não vi o Whitley. É, vou com você. É, tentei, né? Você já viu o que aconteceu. Ela está com remorso. Remorso não, está com... É, caramba. É, ela está com remorso. Não, eu estou com remorso. Não sei. Essa aqui envolve grelha de emancipação. Lembra? Eu te falei delas na última área de testes. Que não tinha nenhuma. Sim. É a grelha que dissolve tudo. Olha lá. Está mostrando o videozinho dele dissolvendo. Que maneiro. O negócio desmonta mesmo, né? Baneiro. Vamos então... Para as grelhas de emancipação. Número 8. Caixote na cabeça. Raio laser. Beleza. Ai, que da hora, cara. Oh, oh. Que susto. Ah, não. Turbinas de novo. Eu tenho que ir. Espera. O teste e a seguir requer explicação. Eu vou tirar uma versão rápida. Aí, pronto. Se tiver alguma dúvida, lembre o que eu disse em câmera lenta. Teste no seu próprio reconhecimento. Já volto. É só lembrar em câmera lenta. Abre meu olho. Só por causa disso eu vou tirar sua câmera também. É, a bateria, ó. Funcionando fora da parede. Ah, certo. Precisamos de um portal. Para cá. Deixa eu passar para cá. Ué. Ah, ele sai por lá. E agora? Ah, tá certo. Posso vir aqui. Usar uma paredinha, né? Para ir lá buscar. Aí, que bom. É bom que como o 2 é o primeiro jogo que a gente está fazendo isso, né? É um pouco mais fácil os desafios aqui. Posso esquecer de passar pelo portal. Olha aí. Ih, essa câmera também vai embora. Aqui também tem grelha, né? Então não dá para buscar. Muito bom. A GLaDOS está sacana, isso sim. Essa frase rápida é um trecho de mod de verdade. Que maneiro. É, com certeza alguém já pegou a fala e desacelerou e viu o que que era. Aperture Laboratories. Aperture Laboratories. Eita. Eita. Eu estou tentando acertar aquela parede, né? Ou aqui? É. Eu vou deixar você tentar lidar sozinho. Cada parede do negócio. Cada parede do negócio que você movimentava é muito maluco, né? Olha lá. Ah, peraí. Não dá para entrar por ali? Acho que não. Também nem tinha diferença ali. Eu acho. Ei, ei, é eu! Bem, eu estou de volta. A placa de aérea de fé aqui está mandando um pedido de socorro. Você quebrou ela, não é? Não. Pronto, tenta agora. Essa placa não deve estar calibrada para alguém da sua abundância. Vou adicionar alguns zeros ao peso máximo. Olha que filha da mãe chamando de gorda de novo. Você está ótima, bem saudável. Tenta agora. Me chamando de gorda de novo, mano. Abre! 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 Pera aí! Também não acredito. Parece ter decidido a capacidade de carga dela. Muito bem. Eu abaixarei o teto então. Eu estava subindo e comecei a descer. Eu abaixarei o teto. Caramba, ele estava ali. A gente não conseguiu falar com ele. Ele também, ao invés de falar um negócio que faz sentido, né? Clicando de passo. Certo. Ok, precisamos de uma aqui. E eu preciso de alguma coisa para cá. Nossa, tem caixote para trocar o outro lado aqui. Primeiro... Vou ter que ir ali para apertar o botão, né? É. É, mas pera aí. Ah, tá certo. Vamos tirar bem então para... Fazer o voo da placa de pé. Oita! É isso aí. Apertou o botão. Cai o cubinho. Eu posso pular daqui já, eu acho. Olha lá. Volta. Uhul! Aí garoto. Muito bem. Agora temos aqui... O nosso raio blazer. Vamos virar ali para a parede. Para... Usar daqui... Ih, mas pera aí. Eu preciso... Estar ali em cima primeiro. O outro painel está lá ainda? Tá. Para a gente subir ali primeiro para passar o raio. Vamos lá. Aê! Vamos embora. Põe! Uou! Ok. Olha só para você, navegando pelos ares majestuos da mente. Como uma águia. Filoto tanto um dirigível. Para de chamar de gorda, mano. O louco! O que que eu fiz para ela? Ai, nossa. Ainda bem que dá para ir desse lado aqui e usar o outro portal, né? Tinha que apertar o portal errado, né? Tá vendo? Esse aqui é mais... Como é que fala? Ele é mais permissiva, né? Se fosse algum dos mods lá, o pessoal ia fazer o lá de novo para depois não sei o quê. Só ia ter um jeito de apertar esse portal sem apertar o outro lá. Vai estar certo. Muito bom! Obrigado, GLaDOS, por me chamar de gorda de novo. Quarta vez já, né? Deixa eu ver aqui... O bom é achar todos os lugares secados do mapa. É... Eu não vou conseguir, gente. Eu não tenho... Capacidade. Destrói os meus cubos que eu destruo suas câmeras. É... Tem que revidar, né? Que lindo. Aproveite o teste a seguir. Eu irei para a superfície. Está um belo dia lá fora. Ontem eu vi um cervo. Se você resolver esse próximo teste, talvez eu deixe você ir de elevador até a sala de descanso lá no topo. Eu vou te contar de novo quando eu vi um cervo. Ah, então... Uma coisa que a gente pode ver aí também é que temos animais... Nessa época, né? Agora, qual época é? Isso que é estranho no portal, né? A gente não tem uma data... Bom, talvez até tenha, né? Eu que não sei. Mas não tem uma data tão específica assim para quanto tempo no futuro que ele está acontecendo depois do Half-Life, por exemplo. E parece que é muito tempo no futuro, né? Porque o negócio é tudo de aço e está enferrujado. Se tem placa aérea por ali... Ih, olha lá o negócio. O que ele está fazendo? Está rodando o cu? Olha lá. Está rodando o cubinho. As paredinhas voltam. Ok, temos os raios laser. Placa aérea. Que susto, mano. Certo. Preciso daquele cubo para passar por aqui, né? É legal que esse negocinho faz barulho aqui também, né? Peraí, 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 peraí. Olha aí. Sai esse cubo aqui. É, acerta. Ela parou. Beleza. Agora eu preciso voltar para lá, né? Onde que estava o cubo mesmo? Ah, não. Eu tenho que impedir o negócio ali, né? Acho que dá para a gente fazer assim, cara. Tem alguma coisa aqui? Acho que não, não. Só caindo. Ah, mas eu volto para o mesmo lugar, caramba. Porque é muito rápido. Queria cair na altura da placa ali para já sair voando. Não. Ah! É. Pronto. Eu joguei bem na hora. Mas é mais ou menos isso que eu tenho que fazer. Ah! Olha lá! Um caminho por baixo. Ah! É, peraí. Eu preciso do cubo para impedir isso aqui. Então... A gente tem que parar ali em cima mesmo. Calma. Isso. Aí. Parando aqui, eu consigo impedir agora. Aí. Boa! Agora dá para a gente passar de um lado para o outro. Aí eu tenho que cair ali? É, eu não lembro. Vamos... Vamos... O que vai acontecer? Vamos pular aqui para dar uma olhadinha. Ih! Lá vou eu. Vou. Au! Beleza. Certo. Precisamos de outro... Cubo. Lá vem ele. Eu preciso impedir o raio de lá, então tem que virar ele para algum portal, né? Para poder direcionar ele para cá. Ah! Isso tem um portal aqui direto? Ah! Tá certo. Isso daqui tem que vir para baixo. Espera aí, então. Aqui. E... E tem que virar você... Para cá. Porque eu vou precisar desse cubo aqui. Ah lá. Isso aí. Só faltou dar um ajuste. Calma aí. Agora que não tem mais parede lá em cima, podemos ir... A pé. Gente, começou a chover aqui. Não sei se vai... Vai dar problema, mas se acabar a energia, a gente dá um jeito depois aí. Uou! Aí. Ai! Ai! E agora? Caramba! Ok. Deu certo. Aí, conseguimos. Eu planejei tudo isso mesmo. Tá tudo certo. Vou colocar você aqui. Deu! Bem, você passou no teste. Eu não vi o servo hoje. Eu vi alguns humanos. Mas com você aqui, eu já tenho mais covazes do que jamais precisarei. Caramba! Ô, GLaDOS! Alguém fez alguma coisa com você, GLaDOS? É... Para lá parece que não dá para ir, né? Eu vi que tem sala lá em cima, mas... Não sei se dá para a gente ir lá, não. É... Tá bom. Passando aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. O que que eu fiz para ela, né? Você matou ela. Foi... Mas foi sem querer, né? Foi... A gente está para só de boa. Salve o PS. Eu não vou conseguir acompanhar por muito tempo, mas eu vim para dar a inscrição do Prime. Olha aí! Fala aí, Maurício. Obrigado pela inscrição. Cara, eu não sei... Apareceu a sua inscrição e eu não ouvi ou não? Mas mesmo se não aparecer, muito obrigado pela inscrição do Prime, Maurício. Eu estou com um problema no Stream Labels aqui. Ele não está mostrando para mim o que acontece. É... Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se eu consigo... Informação de transmissão... Ah, agora sim. Apareceu, ó. Agora vai. Te acompanhando desde antes do Jovem Nerd. Agora que consigo te ajudar... Valeu, Peste. Valeu, Maurício. É nóis. É... Eu não... Quando eu estou fazendo a transmissão para o YouTube e para Twitch... É... Eu tenho que abrir o Stream Labels para ver essas coisas de... É... De... De doações e tudo mais. Agora ele está falando para autorizar aqui. Vamos ver se ele vai autorizar ou não. É... Ele fala que eu estou com um código incorreto ou algo assim. Mas ele não está salvando os dados. Eu não vejo dado nenhum. Caramba, viu? Tem que abrir separado aqui. Eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que deve estar acontecendo... Rapidinho, gente. Eu só não queria... Aqui, eventos recentes. Eu vou deixar uma janela aberta. Do próprio Stream Labs. Do próprio Stream Labs. Que eu... Eu acho importante, né? Pô... O pessoal faz as doações e os negócios. E eu não estou conseguindo ver. Mas eu vou... Vou improvisar aqui, ó. Agora sim. Aí... Toma aí mais uma então. Fala aí, Felipe C. Obrigado pelo Twitch Prime. Três meses. Agora sim. Apareceu. Trinta e três no total. Boa. É, ó. Não apareceu nem a do Maurício aqui, ó. Muito doido. Tá meio... Tá esquisito. Ele tá mostrando coisas de duas horas atrás. Mas... Beleza, gente. Muito obrigado pela compreensão também. Eu vou tentar ajustar isso. Ver se tem algum... Algum aplicativo que eu tenho que pegar. Sei lá, mas... Muito obrigado por terem paciência também, né? É nóis. Ah... Certo. Eu trouxe os portais sem se platinar, mas tem um que eu desisti de fazer. Eu lembro que eu consegui fazer os desafios do 1. Eu já achei mó complicado, cara. Aquele de passar... Algumas telas de... É... Com alguns pulos, né? Aquilo lá é muito daora. Muito difícil também. Tipo... Tipo pacifício. Bagulho chato. Será que ainda tem humanidade? Eu acho que... Eu acho que ela... Eu não sei se ela tá mentindo ou se... Porque ela fala muito coisa sarcástica, né? Não dá pra saber que época que é esse daqui? Acho que ela não tem acesso fora da Rapperture. 11... Pontes de luz e... Estas pontes são feitas de luz natural que eu bombei da superfície. Se você esfregasse sua bochecha em uma... Seria como se estivesse lá fora com o sol brilhando no seu rosto. Seu cabelo também pegaria fogo. Então... Não faça isso. Nossa, fazer uma ponte de luz, cara. Um negócio físico com luz. Não tem como. Só no jogo mesmo que tem as tecnologias malucas. É muito legal ver o negocinho organizando. Ah... Certo. Aqui eu acho que é a primeira... Uma das primeiras demonstrações desse negócio, né? Ih, olha lá! Oh, Wheatley! Wheatley! Pera aí! Assuímos ele. Essa coisa parece... Não, peraí. Peraí. Essa coisa gosta... Essa coisa gosta de ver. Não, somente não. Mas não com meus olhos. Esteemline. Essa coisa gosta de ver, mas não com meus olhos. Ih, sei lá... Eita! É, ó... Tá dando... Gente. A minha conexão tá certa. Só que ela tá Tipo assim, tá ruim Na transmissão de pacote, então Os quadros Estão dando problema aqui, realmente Pra não dar Nenhum problema Pra gravação após, eu vou continuar Então peço paciência Pro pessoal que tá aí, mas Eu não consigo fazer nada com isso, gente Eu não sei se é por causa da internet Tá aqui, se é por causa do Restream Mas vai ficar gravado Vocês vão poder ver o seu desespero aqui No chat Desculpa gente E depois, eu vou tentar resolver Mais devagar aqui pra gente ir E aí A gente vê depois Ah cara, eu acho isso muito chato Ih caramba, o negócio cai na água Ah, mas ele continua caindo Então beleza Dá pra gente ir até lá Certo Aí E agora Pronto Podemos buscar aqui Para dar a volta Aí E agora Podemos passar pra lá Ah, mas eu preciso entrar até ali É, tá certo Vou passar daqui pra cá É, eu vou continuar gente Eu acho que tá voltando agora A conexão Tá mais ou menos É porque começou a chover aqui Eu não sei se Se isso tá afetando Fora do meu alcance A conexão Mas eu tô gravando aqui Então Me desculpem mesmo Não tem nada que eu posso fazer A não ser Poder gravar a live E depois colocar no YouTube Ah, vamos lá Ah, vamos lá Barquinho no botão Abrimos a linha Vamos usar essa daqui Para Excelente Você é uma predadora E esses testes são a sua presa Falando nisso Eu estava pesquisando sobre tubarões Para um próximo teste Você sabe quem mais mata aqueles Que estavam apenas tentando ajudá-los? Se você pensou em tubarões Porque está errado O resposta certo é ninguém Ninguém é tão cruel quanto você Parece que alguém está Bravo comigo Por ter matado ela Coisa simples Certo, gente Eu consegui levar o Bloquinho de tela Será que ele tá melhorando ou não? Ah, eu diria que foi só meia hora de live Eu queria pelo menos fazer uma hora de live Só que desse jeito Fica complicado, né? E o duro que eu não sei Eu vou tentar Vamos fazer um negócio Então Eu vou tentar só interromper A gravação vai continuar Porque vai ser do episódio por completo, né? Mas eu vou tentar interromper aqui E abrir novamente Que eu não acho justo também Com quem está assistindo ao vivo Ah, e é coisa que acontece, né, gente? Tentando transmitir em duas Usando o serviço que transmitem Nos dois sites ao mesmo tempo E mesmo assim o negócio está Está dando um problema Eu não queria também ficar gravando sozinho E acabar passando tudo Como se fosse um vídeo, né? Que o pessoal está vendo ao vivo Justamente para isso Eu não estou nem conseguindo Interromper a transmissão Agora que interrompiu Demorou dois minutos para interromper Vamos esperar um pouquinho, então O pessoal acho que vai entrar em desespero daqui a pouco E vamos lá Restring Nossa, eu estou com um erro de conexão Da transmissão Vamos ver Esperamos a postagem Mas eu não respondi Calma aí Eu estou tentando, gente Vamos lá Isso Parece que está normalizando agora Infelizmente Vai ser coisa que vai acontecer, tá? Mas agora eu acho que deve estar indo bem Eu também não gosto disso Porque Ele acaba criando várias coisas no YouTube Vários inícios de De transmissão E aí vira uma bagunça depois E aí eu acabo tendo que apagar tudo Mas Eu ainda estou aqui, gente Não Estou tentando fazer funcionar Para a gente Poder assistir aqui A TVZ voltou Eu ainda vou esperar um pouquinho Eu acho que é por causa da chuva também Não deve ser algo que está afetando aqui Sabe Porque minha conexão está boa É uma... Caramba Uma torre gordona Pelo menos parecia Ela é diferente da normal O que que tem na... Olha lá O sol capturado Coloca em tubos Passa por alguma coisa ali E faz as pontes de luz Física Vai saber como é Pontes de luz duras Ai gente A conexão está ruim mesmo Estou tentando Só ver Acho que vocês estão ouvindo a minha voz Boas notícias Eu descobri o que fazer com todo o dinheiro Que economizo reciclando seu cunhado de armas Quando você morrer Eu vou laminar o seu esqueleto E pendurá-lo no saguão Assim as futuras gerações Podem aprender com você Como não tenho a sua infeliz estrutura Ó Bom Já chamou de gorda Falou que meu osso é ruim agora Mas é engraçado É Nossa É Tem algumas coisas quebrando aí Tem que virar um pouquinho pra direita E aí gente Eu vou continuar um pouquinho Se não normalizar O pessoal está conseguindo ver agora Se vocês estiverem aí Pode mandar mensagem Eu acho que está quase normalizando Mas se não normalizar Em mais uns 5 minutos Aí eu termino a live E eu posto no YouTube Pra gente ver Eu não quero Não quero ficar Perfeito A porta está funcionando Eu acho que alguém vai ter que consertar isso também Não Não se levanta Eu vou voltar Não tome nada Ei, ei Estou aqui Eu coloquei alguns ovos do pássaro aqui em cima Ah, pássaro, pássaro, pássaro Pássaro Ok Ok Isso é provavelmente o pássaro Que é o pássaro Livido Ok, olha O ponto é Nós vamos sair daqui Ok, muito rápido Eu prometo, eu prometo Eu só tenho que pensar em como Para sair daqui Aqui ela vem Continue testando Aí vem ela Continue testando Lembre-se Você nunca me viu Caramba Ele fala muito rápido Eu fui falar com o mainframe da porta Digamos que ele não vai mais estar bem vivo De qualquer forma De volta aos testes Eu fui falar com o mainframe da porta Foi falar com o computador da porta E matou ele Porque ele estava atrapalhando nossos testes Muito bom, Douglas Certo Precisamos de um portal aqui Para alguma ponte Não é mesmo? Por exemplo A ponte está do lado de lá Primeiramente tenho que ir aqui Para De lá para cá Certo Ok Muito bom Muito bom Isso mesmo Agora precisamos de você aqui E Buscar esse Ai Cubinho Muito bom Isso aí, tudo certo Tudo certo Muito bom E agora precisamos de outro Portal Para Poder acessar o outro lado Olha Que tal Um aqui Aí Perfeito Voltou normal, gente Aí, beleza É Mesmo assim Eu vou Apagar as lives Que estão no youtube E colocar essa gravação Que eu estou fazendo no pc E aí fica melhor Cara, eu acho isso Horrível Eu acho muito chato Quando acontece Mas eu não consigo fazer nada Eu já tentei ver se Muito bem, na verdade Você foi tão bem Que eu vou até escrever isso Na sua ficha Na parte de elogios Ah, tem bastante espaço aqui Foi Bem Pronto Tem bastante espaço Na parte de elogio Porque eu não recebi elogio Até agora, Gladys Caramba Tá vendo? Só tá me chamando de gorda Faz tempo Tá, beleza Vamos E embora Tem como levar Esse aqui? Não tem, né? Queria pegar o Beleza, Gladys Obrigado por Encontrar várias formas De me chamar de gorda Até agora Foi só isso Infeliz estrutura Nossa, foi difícil Tá com lag ainda Mas tá melhor O teste é seguir Envolve torretas Você se lembra delas, né? São aquelas coisas Pálidas, arredondadas Cheias de balas Ah, espera Isso é você em 5 segundos Boa sorte Coisas pálidas E arredondadas Cheias de bala Me chamou de gorda De novo, né? Arredondado Inframe da porta Umas bolas Pensando que foi de F É Peraí, Luke Rolf Sou seu fã É nóis, cara Obrigadão por vir assistir Quero lives de Oxygen Não inclui De Carbo e Terraria Ó, a gente pode fazer Mais pra frente, sim Provavelmente de Oxygen, né? Que o pessoal gosta bastante Mas por enquanto A gente tá só nos portais Por enquanto Eu amo o Diary Que a luz Ela tá amando o Diary A gente também E olha lá Eu sempre vejo Se tem alguma coisinha Pra gente Soltar um portal E tentar passar pela parede Aida Eu não fiz nada Você caiu sozinha Eu não te culpo Erro crítico Eu não te culpo Atirando na sua colega Quem tá aí? Quem tá aí? Ele Pronto Sem sentimentos ruins Sem sentimentos ruins Ahn, é Por enquanto não tem nada aqui Isso aqui parece um daqueles negócios Que a gente viu no mod lá, né? É um tubo Olá Ah, não, não podia fazer isso não Você não me vê não? Ah lá Oi Ah, ela vê sim Eita, pega Caramba Tiro, manda a gente longe Ah, eu dei uma janela Por isso eu não tô conseguindo atirar Pronto Pronto Acabamos com as torrinhas Tudo certo Ah, lá Era um tubo mesmo Está cheio de torre Eu vi uma torre gordinha Vocês viram? As torretas são tipo Hello Muito da hora Sozinho, cara Ficou bem legal As torretinhas Certo A gente pode ir só, né? Olha lá Toim Você não vai conseguir Atirar em mim Pode desistir Toim Ué Não, 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 não Não atira em mim Não atira em mim Não, não Ai Tinha outra ali que eu não tinha visto Eita Eu não, 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 não Eu não te odeio Eu não te odeio Outras das coisas da sala Não sei Eu não vou fazer isso Vou Glados Tem como dar uma ajuda aqui? Ai Ok Beleza Eu acho que não tinha como Corte fechada Estamos fora do alcance dela Olha aí Chegamos em um local diferente, hein? Vou lá Fala aí Andrew Kler Agora ele parece Para manter um ciclo constante de testes Eu simulo dois do dia em todas as horas E adiciono vapor Adrenal Então você está confusa sobre a passagem do tempo Então você está confusa sobre a passagem do tempo Ontem foi o seu aniversário Achei que você gostaria de saber Que filho da mãe Adrenal ou adrenal? Ela está injetando coisa em mim Para eu poder não saber que hora que é do dia? E nem que dia que é? Ou será que ela só falou isso para me ofender Para o ano que é o meu aniversário? Tá bom Continua Olha lá que da hora Ah não, pera, pera, pera Deixa eu entrar ali Oh não Ah, eu queria entrar ali Que droga Não dá para entrar lá? Pensando que eu ia ser rápido o bastante Ah, dá, né? Você sabe como eu vou viver para sempre Mas você morrerá em 60 anos? Bem, eu venho trabalhando em um presente de aniversário atrasado para você Bom, não dá mais para um procedimento médico de aniversário atrasado Bom, tecnicamente é um experimento médico O importante é que é um presente Obrigado, Lantz, que bom Muito considerável da sua parte Nos dar um presente Um procedimento médico de presente de aniversário Tá bom Eu gosto que tem musiquinha As torrentas do portal tem frase muito fofa É muito bonitinha Olá, você está aí? Eu não te culpo Dá mó dó, Lantz Achei bonitinha aquela no começo Eu sou diferente Oi, tem alguém aí? Esse macacão que você está usando é estúpido Não sou eu falando Está bem aqui no seu arquivo Em outras pessoas ele fica bem Mas um cientista notou aqui que em você fica estúpido Bom, o que um engenheiro velho e barbudo sabe sobre moda? Ele provavelmente... Ah, espera É ela Mesmo assim, o que ela sabe? Ah, espera aqui Aqui diz que ela se formou em medicina Em moda Na França Ok Eu não sei nem se ela está mais me ofendendo ou não Ela foi com um engenheiro barbudo Que na verdade era ela Se formou em medicina de moda na França? Aquela que fala Eu sou diferente A torreta é oráculo Lá na frente você encontra ela de novo Que maneiro Tadinho Beleza Calma, calma Devagar aí Fica frio aí Ó Olá Socorro Coloquei Pronto Tudo bem? Você ainda está aí? Ai Acquiredo Ah, eu vou adquirir Oh oh Caramba, tem um... Ai, não, 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 não Ai, não, não, não Ei, sou eu Caramba, não tem como atirar nela Eita, é isso Beleza Haha, não consegue, né Ai, não, 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 não Consegui Ele está aí Eu não estou Nossa, não dá para colocar lá Procura Caramba, se eu levantar a cabeça Ele já era Boa noite Ok Tem alguém aí? Ah, elas estão guardando justamente o cubo que eu preciso Então vamos lá Ah, é, já sei, né Oh, aí Certo, certo, calma, calma Ó Aqui é só vidro, né Ah, é Haha, peguei você Toma É, não, 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 não Me mata não, caramba Quanto que eu morro pro negócio Ai Ai, não Uh Ah, não Isso Nossa, também que eu fui rápido bastante, né Ai Oi, gente Tardom Você já está perdido Tardom Tardom Tanto Você já está perdido E eu me lavando Quem você está perdido? Eu só fui Eu já era Tardom Eu não quero tocar No quarto As câmeras, isso aí, nada de câmeras. Proibido paparazzis aqui no meu teste. Agora sim, acho que acabou. Uff, difícil, hein? E vou levar uma só pra dar exemplo pras outras, pra não mexer comigo. Estou dando morando na lista de cobanhas em conservação criogênica. Encontrei dois com seu sobrenome, um homem e uma mulher. Isso é interessante. É um mundo pequeno. Caramba, agora a Gladys tá ficando. Vocês estão vendo, né? Encontrou duas pessoas com o mesmo sobrenome que eu. Obviamente ela tá blefando, né? Tipo, achei seu pai e sua mãe. Caramba. Olá! Estou perdendo. Quem está lá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho uma surpresa esperando pra você depois do teste a seguir com o meu contar. Estragaria a surpresa. Então, eu só darei uma dica. Envolve-se encontrar com duas pessoas que você não vê há muito tempo. Olha só. Caramba, aí a Gladys começa a ficar mais aterrorizante, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ele diz que ele utiliza a bala inteira pra ser mais eficiente. É pra ter mais... É 33% a mais de eficiência, né? Elas não atiram de verdade. Só usam molas pra atacar a bala com força. É uma ideia idiota, mano. Ué, 33% a mais de bala. Joga bala. Imagina o tempo de deslocamento entre a área do escritório e o local de trabalho pra alguém que fica em uma dessas salas aleatórias. Nossa. O cara tem que morar do lado já da portinha, da salinha. Por isso que precisa de tanto tiro pra morrer, né? É mais a bala doendo do que tirando mesmo, de verdade. Aí. Salão número 16. Oi, torrento. Calma. O que você tá fazendo aí? Vou passar rapidinho, tá? Calma, gente. Calma. Calma, calma. que eu tô chegando aqui ainda. Calma aí. Certo. Certo. Aí. Estamos lá. Eita, eita. Calma. Eu falei pra acalmar. Pera. Uhum. Hibernando. Tô falando de tudo. Opa. Certo. Eu não vou conseguir. Calma. Certo. Primeiro lado, sai daí. Rapidão. Tinha algum painel. Caramba, não tem painel nenhum ali. Só tem o do High Laser. Então, vou ter que usar ele primeiro. Isso. Certo. Precisamos do cubo depois. Ah, mas eu posso, né? Acabar com elas, com o portal. Aí, ó. Eita disso. Aí. Muito bem. Agora eu posso... Ah, ainda bem que tá tudo fechado. Vamos pegar esse aqui pra poder desviar depois. Primeiro eu preciso disso. Aí. Aciona pra nós. Muito bom. Agora eu posso usar o lazer em todas elas. Tudo acionado. Tudo bonito. É isso aí. É isso aí. É, eu não é bom companheiro. Por que, GLaDOS? Começa a ver, né? Ok. Ela tá levantando essa dos pais pra te chamar de Warfare. É. É, cara, é muito aterrorizante aquela. Ela tem o jeito dela, né? É um computador já aprendendo a fazer isso. E diz que o próximo teste foi projetado por um vencedor do prêmio Nobel da Aperture. Não me diz qual foi o prêmio. Mas não diz qual foi o prêmio. Bom, provavelmente o prêmio não foi ser imune à neurotoxina. Porque ela matou todo mundo com neurotoxina e o cara não era... É, ok, né? E aí, cara... GLaDOS, você tá muito de mal, mano. Maluco. Olá, caberazinha. Sala número 17. Ok, temos pontes de luz. Temos um tubo. Ah, nada de câmeras. Peraí. Nada de câmeras. Vamos entrar aqui rapidinho pra tirar o cubo. Eu não sei o que funcionou aqui, mas... Certo. Certo. É. Ok. Talvez eu tinha que fazer isso de outra forma, né? Não assim, mas... Eu tenho que mudar o laranja, né? E aí, agora eu tô confuso. Vamos tentar colocar... Bom, se eu colocar ali em cima também não vai adiantar nada. Deve ter algo pra cá. Não? Certo. Calma, gente. Tô pensando. Isso aqui desabre a porta. O outro negócio... Ah, opa, peraí. Tem coisa ali em cima. Haha. Vou colocar você aqui. Fica aí. Isso. E vamos, primeiramente... Eu vou vir aqui. Ah, mas eu preciso passar por ali. Aí. Ah lá. Oh, é isso aí. Coisas secretas. Essa coisa gosta de ver... Somente não com os meus olhos. A chiqueza. Combustível. Finalmente a gente achou a sala onde ele ficava, né? Redman. Tem alguma saída por ali? Tem, olha lá. Será que não tem mais nada aqui, né? Caramba, tá cheio de xicrinha, mano. O que que você... Olha só. Tem todas as xícaras aqui. Certo. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Tenacidade. Topo 3%. As fases da lua. A torrezinha, dando uma olhada. Ok. Ah, o sino convida... O sino a convida a ouvir a torre... Para que se ajoelhe. O sino convida... Escute a torre... Para se ajoelhar... Nio, né? Não. Neo. Que nem... Neo. Não era pra ter um outro i? Deve ser, né? Se ajoelhar... Que invoca... Aos céus ou ao inferno. Então, é um poema rimado, mas... Eu não tô conseguindo traduzir isso aqui, não. Estranho demais. Vamos ver se é um negócio de gente... Beleza. É... Estranho ali com uma hora de live já. Eu vou... Bom, pelo menos achamos o local ali, né? Tá certo. Que doideira. Eu não sei o que é aquilo lá. Podemos voltar ali ou não? Ah, tem essa linha lá. Ia! Aí. Pô. Olha que chique. E mais caminha pra cá? Não, né? Não dá pra ir. Caramba. É só uma coisa, só pra eu ver a tua assim mesmo? Eu acho que é, né? Não tem como eu entrar ali? Que doideira. Bom, maneiro. Mas ainda não conseguimos resolver o negócio, né? Bom, é. Eu tenho que só usar o elevador ali na hora certa. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Vamos. Desusar o negócio ali. Eu tenho que tá lá. Pra poder trazer um negocinho pra cá. Né? Isso. Como que eu vou fazer isso agora? Caramba. Ai, gente. Já tá dando tempo de final de live, não tá não? Ah, peraí. Ah, peraí. Eu posso... Colocar você desse lado aqui. É, mas peraí. Eu tenho que tá lá em cima, né? Isso. Porque aí eu posso retirar ele do meio do caminho quando eu for pro outro lado. Só que você teria que... Ah, tá em cima do botão. É exatamente onde eu quero. É isso mesmo. Ai, garota. Por isso que tá na mesma parte, né? Agora sim, consegui resolver. Sem ajuda, sem ajuda. Então, vamos lá. É, salvar a terra. Aposto que você acha que esqueci da sua surpresa. Eu não esqueci. Na verdade, estamos indo em direção a ela agora mesmo. Depois de tantos anos, eu fico emocionado só de imaginar. Você não tem emoções, Gladys. A única emoção que a gente tá sentindo agora é... Angústia por tu... Eu tô te matando. Ou algo assim. E tem só 27 minutos de live, né? Já foi uma hora e pouco. O Redman levou tiro. Ele foi salvar a Shell de morrer. Sim, a gente lembra do... Dos coisas lá, né? Eu não lembrava disso. Eu também não lembrava, não. Na imagem e os olhos são fases da lua. Demorou da história. Achei que é isso. Capítulo 4. A surpresa. Versão brasile... Ó, isso aqui vai... Não, gente. Eu vou ter que terminar a live mesmo. Porque já foi uma hora e pouco aqui. Eu vou subir a versão correta pro YouTube e organizá-la. E aí vocês me falam também como que vai ficar isso no canal, né? Vale a pena acompanhar. Assim, eu vou fazer o máximo pra esperar a live voltar a funcionar caso aconteça o que aconteceu hoje, né? Que dava algum problema. Mas, como garantia, se não der certo, depois eu vou pegar a gravação que eu tô fazendo aqui agora e colocar no YouTube, né? Assim a gente não perde depois. Mas, é complicado. Eu não sei se a gravação também... Eu acho que a gravação não tem problema de codificação, né? Porque ela tá gravando no local. Bom, sei lá. A surpresa é o bolo. É de novo. Ela já tentou me pegar com esse bolo aí e não deu certo. Beleza. Bom, eu vou ter que parar aqui e vou terminando a minha live. Ah, vocês estão vendo que tá difícil a situação aqui, gente, tá? Tô pegando fogo. Na verdade, tô derretendo, né? A surpresa fica pro próximo episódio. É isso aí. Aí, ó, é o cliffhanger. Vocês têm que vir amanhã pra assistir. Eu acho que eu vou tentar fazer a live amanhã. E eu tenho que editar também o episódio do Cyberpunk. Eu gravei hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigado por virem assistir pelas doações e inscrições no Streamlabs também. Eu vou tentar dar um jeito de arrumar esse negócio. Tá muito chato mesmo. E é isso aí. A gente se vê na próxima PestStream com mais Portal 2. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau. Tchau.